Estou no aqui e agora e eu estou aqui porque me faz bem. Sejam bem-vindos ao canal. Já põe um like aí, curte o vídeo, compartilha e não se esqueça de se inscrever no canal. É um prazer ter você aqui. Bom, como havia prometido, hoje é a série, eu vou falar da pombagira. Mas não é uma pombagira qualquer, é uma pombagira que eu tenho um extremo respeito, carinho, amor. Sim, amor. Hoje nós vamos falar de Maria Quitéria. Nossa, muito difícil, muito difícil. A gente, às vezes, vai ler coisas na internet, a gente vê outros vídeos falando da pombagira, da Maria Quitéria. Algumas coisas chegam perto, mas a Maria Quitéria que eu conheço não é bem como as histórias que eu escuto. Então eu vou contar o que eu conheço de Maria Quitéria. É, lógico, a gente sabe que muitas histórias, elas vêm da primeira, Maria Quitéria que puxou a fila, né? E depois vem a falange, vem as outras mulheres que foram entrando nessa falange. Então talvez seja por isso que muita coisa eu sinto que não faz sentido para mim. Então vamos falar de Maria Quitéria. Maria Quitéria, eu convivo com ela há quase 40 anos. Então não é pouco tempo. Convivo e também espiritualmente já falou comigo muitas vezes. Mas não foi pouco não, foi muitas vezes. Então eu conheço a sua aparência, eu conheço muito bem seu temperamento, seu jeito de ser, dessa Quitéria pelo menos. Então vocês depois dizem se a Maria Quitéria que vocês conhecem, batem. Vai bater com o que eu estou dizendo aqui. Ela é uma mãezona, uma mãezona. Você chega, você chora as pitangas, você reclama da vida, ela escuta, ela tem paciência, ela fala, fala, fala e te mostra. E volta aqui de novo que eu quero conversar com você. Volta aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Você fez o que eu te falei. Uma mãezona. Ela realmente é muito acolhedora. Maria Quitéria é extremamente poderosa. E você olhando ela num terreiro, às vezes você não faz jus ao poder que essa mulher carrega. Porque ela é extremamente poderosa. Ela anda por locais, densidades, universos. É cemitério, é cruzeiro, é encruzilhada. Chamou, ela está lá. Ela tem uma afinidade muito grande com as almas. Porém, ela não tem dificuldade nenhuma de mudar essa vibe dela quando precisa. E quando essa mulher fica nervosa, você olha nos olhos dela. Vira olhos de onça. Aquela onça que está preparada para atacar. E você estava vendo uma mulher meiga, você estava vendo uma mulher receptiva. De repente, ela se transforma no próprio demônio. Ela fica extremamente brava. E isso me chama muito a atenção nessa mudança de humor que ela tem. Ela gosta muito de ser chamada para trabalhos de limpeza. Eu já vi Maria Quitéria preparar pades, preparar outras obrigações para outros exus, para outras entidades. Ela diz como seria melhor, como fica melhor, como deve fazer. É um cuidado que ela tem com os companheiros dela, com a casa, com o médium. Impressionante. Mas lembre-se, na mesma intensidade que ela tem todo esse cuidado, esse mimo, como se fosse uma mãe. Vai lavar, vai escovar os dentes, menino. Vai pentear o cabelo, menino. Troca de roupa, menino. Na mesma intensidade, ela pega o chinelo e dá na sua bunda. Ela tem essa coisa de temperamento que me chama muita atenção. Eu percebo também a sensibilidade que ela tem em ver as nossas fraquezas. Enquanto muitas pombagiras ou exusas, às vezes, nós irritamos eles, por conta das nossas fraquezas, eu sinto que ela tem essa paciência. Eu sinto que ela tem esse entendimento. Mas você vai olhando nos olhos dela, até onde você pode ir. Porque os olhos dela vai modificando, modificando, modificando. Maria Quitéria, apesar de vir em terreiros de Umbanda ou Candomblé, a gente não pode esquecer que ela é uma entidade, que ela é um espírito. Portanto, se ela entra numa casa, ela segue as regras daquela casa, como toda pombagiria e exu deve fazer. Olha, as regras daqui é desse jeito. Porém, ela não é só do feitiço macumba. Percebe? Ela é bruxa. Então, esse conhecimento de bruxaria que ela tem envolve espelhos, pentagramas, invocações, ligações com daimons, ligações com lilith, ligações com outras divindades, que em terreiros, por conta da religiosidade ou do ritual que é praticado, pouco ela pode transitar nesse universo da bruxaria. Então, a história conta que ela veio de Portugal, que não sei o que, talvez seja a primeira Quitéria. A Quitéria que eu conheço, ela é baiana, nasceu na Bahia, depois ela foi para o Rio de Janeiro e, por causa de um amor, ela voltou para a Bahia. Ela teve uma vida extremamente difícil, amorosa, complicada, com seus filhos. Ela teve terreiro. O que mais? E ela mexeu muito com magia na época dela. Então, por ser essa mulher que tinha que conquistar o seu próprio pão, alimentar sua casa, seus filhos de santo e toda aquela coisa que tinha antigamente, ela se tornou uma mulher muito para frente da época dela. Era tudo ou nada. Ela ia para cima e conquistava o que ela queria. E, nesse processo todo, ela desencarnou justamente por causa desse homem. Ela se atracou com esse homem e um matou o outro, né? Porque ela estava com uma faca e ele estava sufocando ela, né? Então, ela enfiou a faca nele e ele terminou de matar ela. Essa é a história que eu sei. Resumindo para não ficar longo. Ela gosta de bebidas. Eu sempre percebi que ela gosta muito do martini, de bebidas de dose. Bebidas de dose são bebidas quentes, né? Essas coisas que todo mundo fala. A pombagira gosta de colar, gosta de brinco, paninho vermelho, rosa na cabeça e não sei o quê. Porque essa coisa bonita que as pombagiras têm e a forma que a maior parte de nós até agradamos as pombagiras, ela, eu sinto que ela recebe e ela é grata, mas a pegada dela é mais forte. Se ela puder ser, dentro do terreiro, o que ela promete, nossa, é uma grande mulher, é aquelas baianas bonitas, fortes, que se impõem, sabe? Então, quando a gente vai procurar uma imagem, quando a gente vai procurar alguma coisa, uma foto, um desenho, uma pintura de Maria Quitéria, a gente sempre vê o quê? Aquelas mulheres de corpo de violão, aquelas mulheres de cabelos incríveis, Miss Brasil, né? E ela não, ela é muito, extremamente bonita, mas ela cheira mulher, sabe? Aquela força feminina com anca, com quadril, com seios, aquele jeito forte de falar, baiano, acolhedor, nossa, eu fico até arrepiando. E eu, eu nunca vi igual a Maria Quitéria, nunca vi. Ela é uma amada, ela é uma querida e eu me sinto extremamente feliz de estar falando sobre ela, honrando ela, aqui nesse vídeo, nesse momento, e um vídeo é eterno, se Deus quiser. Muitas pessoas que se apegam a Maria Quitéria tem uma característica de pessoas solitárias. Mas o que eu quero dizer com isso? Principalmente as mulheres. Sabe aquelas mulheres que já sofreram muito com casamento, com homens, com traições, e de repente aquele homem não trabalha, e ela que tem que sustentar a casa, ela que tem que segurar os filhos. Sabe essas mulheres sofridas, que não acreditam em mais ninguém e se tornam solitárias por conta disso, né? Porque desconfiam de todo mundo. Não é medo, mas ela não tem tempo a perder. E devido a essa rotina e vida, essas mulheres, quando encontram Quitéria, parece que a Quitéria entende todo o processo, toda a linguagem dessas mulheres, toda essa dor, e Quitéria abraça. Aí entra novamente aquela mãezona que eu falei. Ela abraça, ela pega aquele problema, aquela situação, como se fosse uma situação dela, como se ela própria estivesse na Terra vivendo aquela dor. Aí, salve-se quem puder, porque aí vem a onça, que eu falei no início, né? Ela acolhe e ela vai atacar. Não percebo nenhum tipo de mimimi na Maria Quitéria. Não percebo. Eu sempre a vi liberal com tudo e em tudo. Uma coisa que eu sempre ouvi e vi, ela dizer, faça o que quiser, desde que não prejudique ninguém. Então, eu acho que isso resume muita coisa, né? Quem deve, paga. Quem merece, recebe. A lei do retorno. E você faz da sua vida o que você quiser. Eu acho que eu consegui colocar mais ou menos uma perspectiva, um olhar dela para as pessoas. De como ela vê todos nós. Agora, eu quero falar um pouquinho dos médiums de Maria Quitéria. Eu fiz até uma colinha, porque no outro vídeo do Tiriri, eu pulei algumas coisinhas, porque eu acreditei que minha cabeça ia dar conta de tudo. E eu esqueci de falar alguns itens que depois, ai, já está feito o vídeo. Então, hoje eu vou usar minha colinha para falar. Bom, os médiums de Maria Quitéria, eles são pessoas que, desde cedo, seja homens, ou mulheres que possuem Quitéria, eles quebram protocolos. Protocolos na vida, protocolos familiares, protocolos de sociedade. São pessoas do rebuliço. Amam a liberdade. Então, esses médiums, eles sempre, como eles têm uma opinião muito forte, eles são muito decididos, e com certeza é com a influência de Quitéria, de Maria Quitéria, eles amam a liberdade. E por serem também autoritários, mistura essa coisa de liberdade com autoritarismo, então eles vão criando o próprio mundo deles. Então, é difícil conviver com os filhos de Quitéria, porque, igualzinho ela, suave como uma gaivota, e felina como uma leoa. Então, vai com calma, porque, nos filhos de Quitéria, tem Dendê. É a própria encarnação da Inhassã, só que virada na pombagira. Então, tem esse aspecto que eu gostaria de colocar, dessa tal liberdade e autoridade. Os filhos dela gostam de resolver as coisas, sem depender de ninguém. Na fase jovem, aprendem que, confiar, é somente provando. Então, os filhos de Quitéria, ai, confia em mim, que eu vou fazer isso pra você, confia em mim, que eu não vou te trair, confia em mim, nossa, parece que falou, confia em mim, as antenas, já levantam dos filhos de Quitéria. Porque eles não confiam em ninguém, até que prove, por um tempo, até que prove ao contrário. Essa confiança com os filhos de Quitéria, tem que ser conquistada. Não adianta tirar a força, porque vai quebrar a cara. Adoram todos os tipos de rituais e magias. Um fascínio. Esses médios adoram. Então, vai pra Kabbalah, vai pra Goétia, vai pra Candomblé, vai pra Umbanda, vai pro Kardecismo. Eles estudam, eles se interessam, eles têm um fascínio por coisas espirituais. Eles querem aprender, eles querem saber manipular energias, feitiços. Não apenas ficarem nos rituais, que a própria religião, vamos colocar Umbanda, Kimbanda, ou Candomblé, passam. Os filhos de Quitéria, eles têm necessidade, de conhecer, saber, entender. Então, eles são alquimistas, porque os filhos de Quitéria, eles têm coragem, de mexer com magias, e meter a mão nos potes, mesmo que se queimem. Eles também são proféticos. Eles possuem uma mediunidade, uma clarividência, sonhos, e são ótimos em oráculos. Gente do céu! Se vocês pegarem alguém que jogue, bouse os tarô, runa, seja lá o que for, e essa pessoa tiver Quitéria, você vai se dar muito bem, porque eles são ótimos em leituras de oráculos. E sentem que não estão à toa na vida. Quem carrega Quitéria, esses médiuns, sentem que tem essa missão espiritual realmente. Sentem que a vida não é só trabalhar, pagar conta e ter filhos, e fazer faculdade, não sei o que. Não, eles sentem que tem essa missão espiritual. Isso é muito forte. E normalmente, são as cabeças dos grupos. Não é mandar em ninguém. Não é isso. Cabeças. Eles que tomam a frente, eles que separam as confusões, eles que de repente decidem o ponto final, uma viagem, um negócio, uma festa. Eles são ótimos líderes. Eles são líderes por natureza. Então, os médiuns são macumbeiros, são feiticeiros, nasceram para a espiritualidade, são ótimos em oráculos, são extremamente sinceros, porque eles não vão levar desaforo para casa. Não vão. E isso é uma coisa, é assim, é regra da vida. Entende? Porque os filhos de Quitéria sabem que se deixar passar uma vez, vai vir toda hora. E aí é o problema. Bom, eu espero que tenha contribuído, que vocês tenham conhecido um lado de Maria Quitéria que ainda vocês não conheciam. Quem conhecer Maria Quitéria, quem tiver Maria Quitéria, deixe aqui nos comentários, porque eu vou ficar extremamente feliz de saber mais sobre ela. não se esqueçam de se inscreverem no vídeo, no canal, dar o joinha e compartilhar, principalmente com quem tem Quitéria. Tá bom? Muito obrigado. Axé para todos.